Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar E tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e invisível Não me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar E tem cenas e lutas criadas por mim mesmo Pela limitação do Minecraft Não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual ao anime Bom vídeo Ah, e não esquece de deixar o like hein Então significa que você me chamou de novo É, sim Eu precisava falar com você Algum plano já em mente? Plano eu já tenho faz tempo em mente Mas primeiro eu queria saber Você tem alguma informação sobre o lendário gol De um olho só? Não seria você? Óbvio que não né Tô falando do coruja Não, coruja não Não preciso saber quem ele Mas eu não consegui falar com o shimurei do lado anteico Do povinho que você tanto odeia Mas Tem muita coisa ainda que eu preciso fazer Porque atacar a matriz da CCG não vai ser tão fácil E eu acho que você já viu que Nós da Oguri já tá Fazendo bastante coisa né Uhum Só quero alguma coisa pra mim fazer também É, eu não sei O Noro não foi falar com você ainda Uhum Isso é estranho? É, eu achei que ele ia falar com você Mas eu quero saber quem que criou A Ogiri E a árvore da Ogiri A árvore da Ogiri Eu ouvi boatos que foi O coruja Mas eu não sei muito bem E isso que eu queria perguntar pro shimurei Porque ele sabe de muita coisa Que conforme a touca Ele é um gol muito velho O... Ah tá, o coruja O gol de um olho só É, eu quero saber se ele sabe quem é o gol De um olho só E por que que eu fui transformado em gol Tem isso também que eu quero saber Por que eu Ele falou que eu fiz parte de um experimento Mas... Mas será que você não era somente uma cobaia? Não sei Uma cobaia que no caso deu certo? Não, porque ele falou que tinha mais pessoas nisso Umas gêmeas E eu desconfio que seja A Nishiro Porque elas são gêmeas Cada uma tem um olho só Tipo, as duas se completam Tem alguma coisa estranha E eu preciso saber o que O que você falou é verdade Porque... E... E vem cá Sobre a sua organização Ainda não tem nada pra fazer Não Eu só vou ter que esperar Alguiri atacar de vez a matriz Pra nós se infiltrar Junto Porque vai estar uma confusão danada Isso Vou usar minhas cagunhas de novo É... E outra coisa É que ultimamente Eu estou comendo muita carne de gol Então eu estou Muito estranho Tá muito difícil de controlar as vezes E por que que você não passa então a procurar O seu plano com a nossa organização Não era gols Comerem carne de humanos mortos Em assinantes e tudo mais? É Mas como você sabe Eu não como carne de humano Eu estou começando a comer Gols Mas nem se fosse pra você comer humanos mortos? Não, eu não como humanos Esqueceu que eu era humano? Sim, mas agora você é gol Uma coisa não leva a outra Que isso que eu tenho raiva do Do seu grupinho lá do Yoshimura Não Uma coisa não leva a outra Eu só quero colocar o meu plano em mente E não vai precisar Capturar uma pessoa lá Porque o Guiri já está de olho nela Eu não sei por que Isso, você vai querer que eu faça Ou você vai fazer? Porque eu estou pronto Não Agora não dá pra fazer nada Mas vai ter que esperar Já está chegando já Vai ser no dia De lua cheia Que vai ser o ataque Finalmente a guerra de humanos E gols Vai começar E a gente vai estar do lado do muro A gente vai estar em cima do muro Vamos dizer assim Não vai estar do lado de ninguém Apenas Vamos destruir a CCG Tá certo Não é errado A Guiri Nós da Guiri também vamos destruir Porém Eu só estou com um plano Diferente Um pouco diferente O CCG precisa acabar logo Sim, o CCG precisa ser destruído Mas eu quero saber Quem é o Coruja Eu até hoje Não consegui nenhum tipo de informação sobre ele Você acha que vai conseguir Tem uma ideia de quem possa te dar essa informação mesmo? O Yoshimura Tenho certeza que ele sabe Quem é O seu Yoshimura? Sim, o Yoshimura Pessoinha que você Acho que nunca chegou a conversar Mas A Toca andou Falando umas coisas estranhas Então com certeza ele sabe E ele sabia coisa de mim Eu odeio os ideais Ele é um gol muito velho Ele participou da última guerra que teve Então com certeza ele sabe de alguma coisa Eu não tenho dúvida alguma E eu preciso falar com ele E você vai realmente chamar ele, né? Chamar pra quê? Pra invadir junto com a gente Não, eu já falei Anteico Não Não quero que eles entrem no meio disso Esqueceu que eles vão como uma família pra mim? Não Sim, mas ele é um gol velho Ele tem experiência Ele sabe lutar Por mim Anteico fica de fora Eu já não sei o que eles vão querer fazer Deixa eu ver se não tem um bom livro aqui Porque... Ah, tem Deve ter essas estandes aqui atrás Aqui atrás tem muita coisa Vai ser complicado essa guerra E ao mesmo tempo vai ser... É porque vai ser também um desafio Pensa só Vai ser um desafio E eu quase não estou... E aí eu vou usar minha cabuna Está bem complicado De eu me controlar já Come o e carne de humano Não Eu sinto que eu estou descobrindo alguma coisa Tenta descobrir alguma coisa Tenta... Manovel e evolução O quê? Eu não... Ficou sabendo? O coruja Se tornou coruja Pelo fato dele comer Gol E eu estou perto disso Esse é seu objetivo também? Ué Para eu ser um líder Eu preciso de poder Estou errado? Mas... Não Então Eu vou precisar de poderes Mas você estava falando aí Que está ficando sem controle Porque é algo diferente Não sei como explicar Uma pessoa que só tomava café Mas agora mal consegue Porque... Apenas não tem Que faz um café tão delicioso Mas... Está muito quieto ultimamente Não sei se você percebeu É óbvio A cidade está com medo Mas nem isso A questão é que a CCG Não está... Atacando? Não está acontecendo nada Exato Isso me vem a pensar Que obviamente Eles estão pensando em algum tipo de plano Mas o que que será que eles estão tramando também? Não é possível As vezes reunindo o exército Não Tem uma coisa muito estranha nisso Porque não faz sentido Eles... Estar tão parado E a guerra está tão próxima A CCG nunca para Exatamente Não falta muito Para Começar a guerra Não falta muito Para nós invadir a matriz Mas digamos Que falta horas Basicamente Daqui 72 horas Nós vai invadir Então está muito parado Isso que é estranho Não está tendo notícia Na televisão da CCG É como se a CCG Tivesse desaparecido Eles estão Estão tramando algo muito grande É muito estranho isso Alguma coisa Eles estão Fazendo E eu preciso descobrir Encontrou o livro? Não Mas eu Vou fazer alguma coisinha Eu vou lá para Anteico Eu preciso conversar com o Shimura Tinha que ter chamado ele para a guerra Eu não sei Eu preciso ir lá falar com ele E se você Souber de alguma informação a mais Me avise Eu tenho que falar com as Gêmeas ainda Porque eu acho que eu vou recrutar elas também Enfim Eu vou lá falar Porque eu tenho um papo muito sério Para falar com o Shimura Quero saber quem é o Gol de um olho só Nesse caso o Coruja E por que Esse experimento foi feito comigo E se ele se sentia se está vivo Ele acabou morrendo Eu não sei Quero saber quem é ele Na verdade agora Eu quero saber de tudo Ah Então você é o Juzo A criança prodígio Vai ser um prazer Trabalhar com você E aí E aí E aí Amém.